E aí galera, tá começando mais um programa Deita na Moral, todo sábado, seis e meia da atualha aqui em nossa TV Santa Cecília, com muito orgulho, há 20 anos no ar, muito legal o Facebook, Instagram, aproveita que você tá aí zapeando, entra no YouTube, inscreva-se no nosso canal Deita na Moral, aí tá com 349 mil visualizações, com a sua ajuda eu chego a 350 mil visualizações. Programa de hoje, eu tô na conexão ideal, prestação de serviço, eu adoro. Roda a abertura aí. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E aí galera, agora sim o primeiro bloco do programa Na Moral, Flávia, quanto tempo sumida. Tempo, né? Bastante tempo. Mas estamos aqui, é a correria do dia a dia, né? Eu que o diga, ah, já correria. Gente, é problema de hoje, prestação de serviço, eu adoro, eu gravei até recentemente, vocês estão vendo imagens aí, na forte vistoria. Então se o cara compra carro, vende o carro, não, você tem que fazer uma vistoria, tem que fazer um laudo cautelar, você pode estar comprando carro roubado, batido, enfim. O assunto aqui hoje é contabilidade. Eu, Detinha, sou um imbecil pra isso. E eles são meus contadores, a conexão ideal é contadora da minha produtora. Cara, eu sou péssimo pra isso, mas aqui a coisa funciona. Tem uma plataforma digital que você... Bom, eu recebo na minha caixa de e-mail tudo mastigado. Isso é fundamental pro cliente, né? Um leigo como eu, né? Não, é fundamental, Deta, porque o que que acontece? Hoje em dia, a gente tem que ter agilidade, né? Então a gente tem que ter aquele atendimento rápido, é uma coisa mais dinâmica. Então tem agora, né? Na contabilidade, eu vou fazer parte agora, eu sou diretora comercial da contabilidade. Porque o Jorge fugiu da entrevista, né? Pra variar, né? Então, eu vou passar, assim, alguns tópicos, né? Do que como nós trabalhamos aqui. Então nós temos uma plataforma digital, né? Que os clientes recebem periodicamente as certidões negativas. Isso é bastante interessante, por quê? Principalmente clientes que às vezes participam de licitação, então precisa da certidão. Só que assim, geralmente é tudo em cima da hora. E se de repente você não tá com a certidão, porque o cliente não pagou algum imposto, até você regularizar, você pode... Perdeu a licitação. Exatamente. Então, periodicamente, o cliente vai recebendo essas certidões negativas, né? E tem também a plataforma digital que você falou, que é um sistema que todos os documentos são enviados pra vocês. Essa plataforma, inclusive, ela funciona através de smartphone. Então, de repente, o cliente tá num banco, ele precisa de uma cópia do contrato social. Eu já passei por isso. Então, o que que acontece? Ele precisa da cópia do contrato social. Ele faz a solicitação no smartphone, as colaboradoras do setor mandam na hora. Claro, pode ser solicitado por e-mail? Pode, mas é mais moroso, né? E essa plataforma não, ela é enviada automaticamente. Então, tudo pra facilitar a vida do cliente. Inclusive, quando eu abri minha empresa, né? Minha preocupação era o enquadramento que eu entraria, né? Porque como eu faço, por exemplo, maquete pra construtora, eu tenho a produtora de TV, né? E aí eu fui orientado porque a contabilidade é fundamental pra isso. É legal você se enquadrar nesse segmento, por causa da tributação. Exatamente. Assim como a administração de condomínios não é só rodar boleto, o contador não é só fazer o... Então, tem que haver uma orientação, uma consultoria, né? Então, assim, verificar a atividade do cliente, no que ele pode se enquadrar, qual regime tributário, se ele vai ser simples nacional, lucro presumido, lucro real, o que ele se enquadra. E, claro, pra que a tributação seja a menor possível, né? Pro cliente poder respirar um pouquinho, porque é só imposto que a gente paga nesse país, né? Então, tem que haver essa assessoria, né? Essa consultoria, porque o cliente não sabe. Então, compete a um contador, né? Que, no caso, é o Jorge Eduardo. Eu só vou fazer comercialmente. Do irmãozão. Do irmãozão. E ele dá essa orientação, entendeu? Ou seja, isso é fundamental. Tudo dentro da lei te orientar pra você se encaixar no melhor, no melhor tributo. Não é isso, né? Tudo dentro da lei. Melhor regime. Dentro da lei, com certeza. E que você pague, porque, às vezes, o cliente está num regime tributário, que ele poderia estar num outro. E ele está pagando muito mais imposto. Desnecessariamente, desembolsando uma grana. Com certeza, né? Bom, a Flávia agora é diretora comercial da Conexão. Quantos anos já de Conexão? Olha, a Conexão já tem uns 20 trololó, né? Mais velha que na moral. Já estamos indo para uns 24, 25 anos, né? O que foi essa trajetória, você e o Jorge? Porque eu entro aqui, eu adoro vir nesse lugar aqui, os colaboradores, tudo muito bem montado, muito caprichado. Então, na verdade, o que acontece? Ele é contador, né? Eu sou administradora de condomínios, sou habilitada pra corretora de seguros. Então, nós resolvemos nos conhecer. A gente já era amigo, né? E aí, começamos a namorar. E aí, a gente pensou, poxa, por que não montar o grupo Conexão Ideal? Porque são atividades que elas são interligadas. Então, nós temos clientes aqui que, de repente, eles são da contabilidade, são do seguro, são da administração. Então, nós montamos o grupo. Então, assim, dentro do grupo, a gente tem a área de seguros, administração de condomínios, eu, Flávia, faço a locação e venda de imóveis e tem a contabilidade. Então, aí nasceu o grupo Conexão Ideal, né? Porque o Jorge, ele usava como conexão contábil. Então, como eu tenho ideal, a gente juntou e ficou o grupo Conexão Ideal, que é uma conexão ideal de fato, né? Então, foi assim que começou. E aí, assim, a gente está sempre aprimorando, né? Que nem agora na questão da contabilidade, que a gente está falando de agilidade. O que a gente observa muito, Deta, são clientes que, às vezes, eles se atrapalham, eles, por não terem o conhecimento, e até para a gente evitar fiscalização, evitar multas, a gente disponibiliza um colaborador, que ele vai lá e tira todas as dúvidas, até para que o trabalho seja completo, né? Perfeito. E, ó, eles têm que ser extremamente antenados, porque o governo vive saindo normativas e não sei o quê, tem que estar antenado, tem que estar atualizado. É um ramo onde não se brinca. E aqui eu assino embaixo porque são meus contadores. Não tenho, quer estar na dúvida? Pesquisa aí quem são meus contadores, né? É verdade, Deta, é verdade. Bom, programa Na Moral, a gente vai bater um papo aí com os convidados aqui do Grupo Conexão Ideal. Não sai daí, a gente volta já. Bom, hoje, café da manhã, Conexão Ideal, café, água, batendo papo com os amigos. Aí está o Candinho aqui, né, Candinho? Bom tê-lo aqui no programa Na Moral. Queria saber da sua ligação com a Conexão Ideal, né? Olha, é muito grande. Eu considero uma irmandade, porque a gente está ao redor de quatro anos aqui, né? E, olha, funciona perfeitamente, é uma boa comunicação, tudo alegria. Realmente, fora a organização, que é, olhando profissionalmente, né? É uma empresa muito boa, me dá todo o suporte. Eu consigo administrar o condomínio com bastante responsabilidade. Eu estava falando para a Flávia lá na gravação, porque é isso que você falou, é muita responsabilidade, que é muito tributo, é muito documento para lá, documento para cá, não pode ter erro, né? Nenhum, nenhum. E é bom cuidar antes de qualquer coisa, né? Mas essa comunicação é que eu acho muito válida, porque previamente a própria empresa manda ao condomínio e a gente tem a oportunidade de avaliar tudo e responder na altura, concordando com o que eles apresentam. Ou seja, você saiu lá do Paraná, é o homem do café, viu gente? Tomou um café sem açúcar, né? Sem adoçante. Pouca acidez, bastante corpo. Olha, pouca acidez, ô, o homem é o homem do café. Não, mas o problema do café, mudando um pouquinho, é assim, o café que você tem que tomar e adorar. E poder repetir. Se você toma um café de manhã, que ele fica durante a tua papila o dia inteiro, não é bom. Não pode ficar nas papilas da língua durante muito tempo. Lembre coisas boas, o sabor é importante para isso. Que legal, seu candinho, cara. Aliás, a Flávia escolhe a dedo, as pessoas que vêm para cá, viu? Eu fiz uma vez aqui com os síndicos também, eu adorei, adorei. Fiz mais uma amizade aqui. Eu também, fico muito satisfeito, principalmente sabendo que você também gosta de surf, de tudo. Meu filho hoje, meu filho é fabricante de pranchas. Opa, então precisamos conversar a respeito disso? Onde está no Rio, é. Qual é a marca da prancha? Flávia, dá um parênteses aqui, fala sobre surf. Bordes, fã, bordes, fã, fã, que é alegria, né? Quatro, for. Rapaz, precisamos conversar sobre isso depois, hein, Candinho? Pega o telefone dele aí, Eric, que depois a gente vai encontrar uma ideia. Bom tê-lo aqui no Programa Na Moral. Valeu a dica aí, Conexão Ideal. Que, aliás, são meus contadores, não é por nada. Está aí, vai junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E para apoiar a empresa, nós trabalhamos com a conexão, que realmente tem facilitado muito o trabalho e nos permite dar uma atenção muito maior aos nossos clientes, até porque a nossa clínica trabalha com altíssima tecnologia, nós precisamos focar muito no cliente, isso é muito importante. E essa parceria que temos com a conexão realmente deixa a gente muito tranquilo. Não temos problemas, aliás, resolvem todos os problemas. Idem, Idem. Todos os problemas. Chega tudo mastigado. É, de departamento pessoal, de contabilidade, quer dizer, fisco. E realmente nos dá uma tranquilidade para seguir em frente, né? Como eu sempre faço nas minhas entrevistas, é um bate-papo. A gente estava conversando aqui em off, você trabalhou na Embraerca. Sim. Eu quero fazer uma matéria lá, me ajuda? Claro. Olha, eu acho que é uma boa ideia, porque é uma excelente empresa nossa. E tem muito para mostrar. O Brasil precisa saber realmente o que o Brasil tem, que é muito bom, é muita tecnologia, é muito bom. Então, estou aqui com o engenheiro da Embraer, é mole? Vou visitar o Odonto Praxis para mostrar os caras, como eu só posso dizer, esculpindo um dente. Isso. Como se fosse uma CNC. Isso, exatamente. A Odonto Praxis hoje, ela trabalha com alta tecnologia, ela faz o escaneamento de toda a arcada dentária e projeta o dente em computador e já faz o dente propriamente na clínica. A pessoa faz um implante e às vezes em 3, 4 horas consegue sair, tirou o dente, põe o implante e sai com o dente novinho em 2, 3 horas. É o carga rápida que a gente fala. E essa é uma tecnologia que chegou ao Brasil há muito pouco tempo. Acho que 3 meses. E nós estamos na frente. Que legal. Estamos lá na frente. Vamos bolar uma matéria lá, vamos mostrar como é que funciona. Vale a pena. Legal, legal. Bom, então é. O Odonto Praxis, conexão ideal e D está na moral. Até rimou, hein? Isso. E agora fica com o endereço. Viu? Fica com o endereço. É Guaibê com Guaiaó. Que lindo! No bairro de Aparecida. Bom tê-lo aqui no programa na moral. As dicas que eu gosto de dar para vocês aí em casa. Valeu, galera. Bom, o programa na moral continua aqui na conexão ideal. Vivo rimando isso aí, né? Continua com o programa na moral com a conexão ideal. Mas é legal. Mas é legal. Rimou de novo, né? E a gente está falando de síndico profissional. Rimou de novo, né? Vai vendo, né? E a Ana, eu queria que você contasse um pouquinho do teu trabalho como síndica profissional, que é uma profissão até que recente, né? E a tua ligação com a conexão ideal. Então, eu atuo como síndica profissional aproximadamente 12 anos. Olha que legal. É, 12 anos. Recentemente também agreguei a questão de gerência, né? De alguns empreendimentos de construtores que estão implantando. Eu também participo nesse momento da gestão, da implantação de condomínios. Eu tenho uma equipe de 5 pessoas que me assessoram, que trabalham aí comigo e tem uma empresa, né? A Ana Lúcia Soluções Condominiais. É, tem uma empresa. E aí eu tive o prazer de, aproximadamente, há 4 anos, conhecer a Flávia, administradora, administração da Flávia, o tipo de gestão dela, que passa muita credibilidade, muita segurança. Os dois queridos, né? Tanto o Jorge e o Contato. Sim, os dois. Os dois são muito queridos. É que nessa área de condomínio, o contato mais próximo é a Flávia, né? Então, é com ela que eu falo. Com ela e com a equipe dela. Porque a equipe faz todo o diferencial. E é isso que nós conversamos sempre. A equipe da Flávia faz... Eles nos dão possibilidade de melhorar o nosso trabalho. Qual é a vantagem de um prédio ter um síndico profissional e não tê-lo, por exemplo? Qual é, para quem está em casa lá, o cara está morador e quiser entender como é que funciona isso? Sem querer merecer nenhum condomínio, né? Nenhum morador. É importante quando todos estejam envolvidos na gestão do condomínio. E quando tem um morador que tem essa disponibilidade e conhecimento para tal. Não vamos desmerecer também, né? A boa vontade de muitos. Mas você veja, a minha expertise no mercado, a quantidade de prestadores de serviço que eu trabalho diariamente. Quando você fala em prestador de serviço, eu já sei como ele trabalha, se tem qualidade no trabalho dele, o preço. Você vive isso, né? Você vive isso. Eu vivo dentro de condomínio. Meu dia começa 8 horas da manhã, 7h30 e vai até meia-noite. Não é brincadeira, isso é fato. Mesmo tendo essa equipe me assessorando. Você acha que é fácil ganhar 15 mil dólares por semana? Olha, isso é o que eu mais ouço. Você está rica, está rica. Não, não funciona assim. É muito importante a gestão, a transparência. É isso que você te faz crescer. Essa transparência, né? Com os teus prestadores de serviço. A parceria que tem que existir é apenas na qualidade e no preço, que favoreça o condomínio, né? E não o síndico. Que favoreça. Isso que é o diferencial. O condomínio ter esse poder... O poder de negociação com o síndico profissional é amplo. Porque ele sabe o que ele vai pedir. Ele sabe como negociar. Muito legal. Quanta dica hoje no programa, hein? Eu falei com o engenheiro da Ibraera, falei com a Ana, falei com o Candinho. E, obviamente, com a Flávia, que é a diretora comercial do Conexão Ideal. Adorei. Eu não entendo nada. Deixo tudo na mão deles, tudo mastigado. Chega o PAC, lá os documentos do certinho. Tudo nos trinques, como tem que ser. Afinal, cuidar da saúde da sua empresa. Fundamental. O programa, na moral, vai ficando por aqui. Beijo. Fui. Fui.